Fabrício! Oi, irmão! Chamou? Ué, esqueci aqui o meu celular. Não, é correção, você esqueceu aqui seu celular destravado. Calma, tá? Com muito cuidado, a gente vai sentar e vai conversar numa legal, numa boa. Não, não é nada. Claro que não viu, porque não tem nada pra ver. Ainda. Tá. Deixa eu só pegar meu celular. Então. Carol! O que foi? Não foi nada. Fabrício, eu tô com um sentimento que você não quer que eu veja seu celular, é isso? O que foi?